Mano, tô com zero fome, então vim comprar um remedinho pra eu dormir que eu vou passar ali na Target, que é um outro supermercado que tem aqui nos Estados Unidos ele é mais caro do que o Walmart, mas tem umas coisas diferentes só que antes eu vou passar nessa loja aqui, o Ross Dress for Less pra ver se tem alguma coisa aí, um tênis, pra ver se tem uma roupa que eu, mano, eu não ligo pra roupa, eu não compro tênis as roupas que eu uso é só da Insider, da Mitch, que eu tenho várias roupas da Mitch que era meu patrocinador, da Oficial Farm e da Growth, mano por mim eu nem compro roupa, só que nos Estados Unidos é muito barato comprar meia, meia e cueca, aqui é muito barato então toda vez que eu venho aqui eu compro, tipo, as únicas vezes que eu compro roupa ou tênis, ou meia, ou qualquer peça de vestuário é quando eu tô aqui nos Estados Unidos, antes eu não compro tá até vazio, acho que é porque é de Las Vegas, é de Orlando só fica os brasileiros tudo, apesar que deve estar brasileiro aqui também sempre tem só que aqui, o que que acontece? as peças que não vendem no Outlet eles mandam pra cá, ou seja, é como se fosse a sobra do Outlet, as coisas que sobrou controle de Nintendo Switch tá barato, hein, véi porra, 17 dólares? vou até ver quanto que tá no Brasil eu não preciso não, mas tipo 17 dólares, mano dá até pra eu vender essa parada, véi ah, eu preciso de um cabo também eu preciso de um cabo, um cabo não, uma tomada USB, USB apesar que eu vou comprar um novo iPhone não vou nem gastar dinheiro com tomada, não mas eu vou dar uma olhada nas coisas aqui, véi ó, até pilha, quanto será que é a pilha aqui? não faz sentido, quanto é a pilha nos Estados Unidos? 7 dólares, agora é a pilha da Kodak acho que tá barato, não enfim, mano perfume do Guardiões da Galáxia, véi eu já ia perguntar que tipo de pessoa comprei isso mas aí eu acho que é pra criança, né, véi aqui ó, tem os perfumes só não tá sem os... não, tá com os preços só 30 dólares eu não sei se testa Azaro Chrome, 21 dólares Gas Seductive ó, esse aqui parece bom, véi, 21 dólares parece bom esse aqui, véi perfume do Real Madrid quanto? ó, é I don't see any price here 16 dólares, mas os preços tão baratos, véi tipo, eu não sei quais perfumes são esses mas independente de quais forem só de ser de marca tá relativamente barato que é o Prestige Black, isso aqui é bonito, hein, véi ó, é só bonito porque pô, 8,99 deve ser uma porcaria a embalagem engana e se tivesse 89,99 era capaz de eu comprar ó, os tênis geralmente eles têm os números ou muito grandes ou muito pequenos caraca, véi eu tenho um tipo esse aqui, véi bem parecido só que vermelho se servir eu vou pegar esse aqui, ó 42 dólares, véi barato? não, mas se for olhar no Brasil eu tenho certeza que esse tênis é mais de 42 dólares vamos multiplicar por 5 200 conto 250 reais com certeza é mais caro que isso ah, eu tenho um desse aqui, ó só que de outra cor também náutica essa cor é até bonito só que esse tênis aqui ele machuca o pé, véi isso aqui não recomendo aqui, ó em cima dos tênis eles colocam o valor comparável que geralmente ao que tá no Outlet então no Outlet tá cerca de 75 dólares aqui ele veio por 39,99 por algum motivo não vendeu lá e eu achei até bonito esse tênis, véi vocês vão zoar mas eu achei a cara do Lely vou experimentar ele também vou experimentar só falta pra eu irritar vocês, ó se eu quiser irritar você eu experimentei esse rosinho, gente olha só, gente mas olha aqui, ó 90 dólares foi pra 39,99 bonito até, véi só que parece muito feminino, né mas é bonito eu acho que é bonito 40 dólares e esse aqui vamos ver quanto que tá o valor comparável o valor comparável 70 dólares as cuecas eu percebi que aumentou um pouco o preço, véi da última vez que eu vim aqui, ó da Adidas não é que tá caro, entendeu 4 cuecas 20 dólares 5 dólares a cueca mas tava mais barato, véi essa marca aqui também acho que é boa mas a cueca eu tenho da Insider eu preciso mais é de meia, cara eu uso muita meia que eu faço cardio todo dia e treino todo dia ó, essas da pãe aqui essa cueca mas é médio não serve em mim o pacotão do pãe é grande eu tô falando isso tem alguém entendendo o que eu tô falando aí, foda agora meia é isso que eu falo, véi eu pego aqui sempre, ó 12 pares de meias, mano 6 dólares, véi 5,99 mesma coisa aqui, ó 12 pares 6 dólares dá pra ver que a meia é boa, véi vamos ver essa da New Balance aqui, ó essas aqui são menos meias mais caras porque é de marca, tá vendo? mas é bem barato, véi 10 dólares mais caras também porque é de marca galera, eu cheguei aqui na academia agora pra fazer o segundo treino do dia mano, olha só a aparelhagem de peito que tem peso nela ou seja, que você não é plate loaded caso você não coloque nele olha só essa fileira inteira nunca vi essas máquinas não vou testar tem essa fileira inteira que tem muito só que eu vou mostrar aqui as outras ali eu não vou mostrar porque tem uma galera que treina nos Estados Unidos o pessoal é meio sei lá, véi cada um é na dele tipo no treino no Brasil é mais normal os caras vão com parceira junto com os zenzos e tudo os frangos e tudo nos Estados Unidos não é comum não, véi olha essa máquina galera controla através da resistência a máquina em si é uma máquina de peito ela ela aqui atrás você for olhar não tem peso não tem anilha não tem nada só que eu aperto esse botão aqui, ó esse aqui diminui a resistência ou seja, fica mais leve então aperto esse aqui aumenta a resistência fica mais pesado a última eu fiz 12 repetições mas não é um vídeo diferente tô mais um dia aqui em Las Vegas pra quem não sabe esse é o hotel que eu tô ficando em Las Vegas e agora a finalização começou de verdade porque no dia que eu vim pra cá cara eu praticamente não consegui dormir então eu fiquei muitas mais de 24 horas sem dormir e agora sim foi a primeira noite de sono eu tinha dormido de tarde mas foi a primeira noite que eu virei aqui e acordei e agora eu tô tranquilão e na verdade hoje começa o meu processo de depressão ou seja a gente vai comer pouquíssimos carboidratos justamente pra puxar a musculatura tá pra quando eu começar a comer carbo o músculo encher e ficar bem cheio e bonito no palco já tá até a água que eu vou precisar beber aqui ó esse aqui mano custou baratinho eu não lembro quanto que foi mas foi muito barato são 40 garrafas de 500ml de água cada uma na verdade de é isso mesmo de 500ml cada um ou seja 20 litros de água aqui hoje eu tenho que tomar 8 litros de água amanhã eu tenho que tomar 10 depois de amanhã eu tenho que tomar mais 10 litros de água e esse hotel que eu tô é bem legal eu não cheguei a mostrar pra vocês essa parte da varanda porque eu não sabia abrir na época mas olha só tem a varandinha aqui olha que da hora o climinha é bom o climinha tá agradável mas realmente eu não devo fazer muitas coisas pelo menos não de hoje até domingo porque serão esses 3 dias de depressão de carboidrato eu prefiro ficar mais quieto porque tipo a gente querendo ou não às vezes eu quero fazer muita coisa ah quero ir no Walmart ah quero ir fazer isso quero ir fazer aquilo mas aí você acaba desfocando do ponto principal do motivo que eu tô aqui que é a competição entendeu então não que eu não vá fazer nada mas eu vou ficar mais quietinho até pra conseguir manter uma rotina aqui editar os vídeos pra vocês tudo mais então agora eu tô indo treinar tá treinar fazer um cardio também já tomei antes do treino mostrar pra vocês trouxe minha eu acho que filmou tudo sem focar enfim eu trouxe minha suplementação olha aqui já tomei na verdade duas cápsulas de abelinha que é o termogênico da Oficial Farma termogênico se você não sabe ele basicamente promove a termogênese termo significa calor gênese significa geração então ele faz uma geração de calor interna acelera seu metabolismo te dá mais energia ele é feito justamente pra fazer o cardio apesar que eu vou tomar e tomei antes do treino não tem problema também funciona como se fosse um pré-treino porque ele tem cafeína ele tem uns ingredientes muito legais usa o cupom LELIS lá no site da Oficial Farma pra você ganhar desconto esse aqui é meu termogênico favorito toda vez que eu quero secar eu uso ele e me ajuda pra caramba secar trouxe outras coisas também mas depois mostro pra vocês agora vamos treinar let's go esqueci eu ia mostrar aqui pra vocês nos Estados Unidos ninguém lava vasilha não é normal lavar vasilha todas as casas tem esse lavador aqui então já coloquei algumas vasilhas aqui tá vendo pouca coisa mas vou lavar mesmo assim se fosse na minha casa obviamente eu não iria lavar porque ia gastar muita água pra pouca vasilha mas aqui eu vou lavar pra deixar tudo limpinho eles não usam eles até deixam aqui uma bucha detergente mas americano não lava vasilha na mão isso é um costume nosso do Brasil e de alguns outros países nos Estados Unidos todo mundo tem isso aqui esse hotel que eu tô ele chama Cancun chama Hilton Cancun Vacation Resort então eu percebi até que ele tem olha só será que aquilo ali é uma academia deixa eu dar um barzinho mas olha só depois vou ver até se eu dou um gílio aqui pra ver como é que é porque tem piscina tem algumas coisas ali apesar que eu não vou usar isso pelo menos não agora vou entrar em piscina em preparação é foda galera realmente a gente tem que focar na parada porque o nível de energia ele é contado então se eu gastar energia com muitas coisas que não seja o treino não seja o cardio quando chega na hora de treinar de treinar de fazer o cardio você tá muito fadigado entendeu então por isso até que eu tô fazendo de manhã mas que é um lugar bem legal é um conjunto de apartamentos e aí fica de boa pra eu conseguir cozinhar as coisas mano não filmei nada treinei fiz o cardio não filmei nada desculpa galera se vocês verem esses lapsos temporais é porque eu tô na canseira mas olha aqui o carro é bonitão essa X1 falaram pra mim que ela tem no Brasil que é o modelo se eu não me engano em 2023 achei bonita pra caramba por dentro também é da hora mas agora depois do treino igual eu falei pra vocês meu apartamento ele é bem aqui na frente tá vendo e aqui é a parte do resort tem até um fitness center na academia vou dar uma olhada olha que parte bonita vou dar só um giro aqui pra ver como é que tá e a piscina tá fechada aí não achei mó bonito esse negócio essa cascata vou dar uma olhada até na academia ali porque às vezes pra treinar treinar não dá mas se eu precisar fazer só um cardio dá pra eu fazer o cardiozinho aqui na academia né vamos dar uma olhada aqui mas bonito lugar ficar aqui de boa tomar um solzinho eu tô muito pálido acho que eu tô precisando tomar um sol porque eu tô muito branco olha que dá ó tô entrando dentro da montanha aqui são chuveiros na verdade banheiro tem até um elevador ali eu acho que se pá dá pra subir ali em cima da torre mas eu acho que é só isso aqui tipo legal mas eu mesmo não vou aproveitar agora não quem sabe depois da competição pontibum na piscina aqui mas eu quero ver a academia ó vamos dar uma olhada como é que é a academia aqui ó fitness center ó tá fechado dá pra subir na montanha mesmo ó lá em cima fazer o carrozinho subindo aqui olha que doideira véi frozen yogurt ó a gente já faz o sorvetinho que ser da hora tem uma olhada aqui dentro da ó a pessoa treinando aqui não tá falando mais baixo mas basicona véi dá pra treinar sim lero lero tipo se eu precisar fazer um treino sei lá no dia do campeonato dá pra fazer mas tem umas maquininhas véi tem perna ó teito cardio a aparelhagem essa é a marca é muito boa tudo da Life Fitness essa marca aqui é uma das mais conceituárias do mundo mas tem tudo véi tem aparelho de perna aqui ó costas costas ali ombro peito agora deixa eu ir pro apartamento tomar banho e comer ombro a e Tô gravando esse momento aqui porque daqui exatamente 5 minutos eu estarei Tô pegando o Bottura, se é que você me entende, cara Eu contratei o Caio Bottura pra fazer o vídeo do meu campeonato aqui nos Estados Unidos Que vai ser o Mr. Olimpo Amador Então, tô indo buscar ele no aeroporto, ele veio lá direto de Orlando aqui pra Las Vegas E a gente vai gravar tudo pra vocês, com certeza vai ser um vídeo muito foda Tem Lelis e Bottura, tem like, chega deixando like Se inscreve no canal e bora pegar o Bottura Acer, Gary's Acer Ó quem tá ali, véi Bottura Acer Onde que abre isso aqui? Que isso, cara, ele dá vida ruim Bottura Acer Tá louco, pai, essa aqui é nova Nada, véi É, véi, 2023, pô Tá doido? Tem uma cara estranha, tu foda? Tá tirando a BMW, eu falei que é muito mais doida que a que tem no Brasil, as que eu vi Pelo menos deu certo Nossa Senhora, quebrou a porta Tá fortinho, pai Parece que quebrou a porta do carro ali Você tá grande, viado, porra Tá treinando? Que grande, tô franco pra caralho, véi Caralho, véi, parece que eu sei que vai competir, mano Quando tá manu fez o, fez o, fez o, como que você pangu tá alto, pão? Hã? Que que você pangu tá alto, você pangu, você pegou manu ontem, dá balada? Não que eu saia, né? Eu tava sim E eles estavam com a galera Bora e aí, pai? Vamos fazer um videozinho pra galera? Nossa, tá cheio de protâncio nessa câmera, é isso, mano? Tá mesmo Deixa eu ver aqui Eu não duvido que é protâncio Até a câmera compete agora É o Charlie Bria Bloggers físico Mano, fiz o carro, de onde que eu saio aqui? Ah, mano, eu tô... Ah, não, véi Depois eu comento com a galera, enfim, galera Vambora, chegando lá, eu comento com vocês O Botura já chegou no apartamento rindo O que que você tá rindo, véi? Que que é isso, mano? Caralho, mano É meu pós-campeonato Você não vai comer tudo isso? Claro que vou, mano Claro que não Claro que vou, mano É o desafio das 20 mil calorias Eu vou comer tudo, mano Isso porque eu ia comprar mais, irmão Só que os outros sabores só vinha aquelas caixas duplas Sei lá, mano Gastei um milhão de dólares, irmão E se sobrar, cara Eu vou levar pro Brasil, irmão Não tem como sobrar É impossível sobrar Esse cereal aqui, véi Meu cereal favorito Descobri essa semana Aí, tá vendo? E olha só Eu peguei várias coisas diferentes Pra quê? Pra provar Porque a galera não conhece Então, mas como é que eu vou saber Que é uma bosta, entendeu? Se desse, você vai gostar Não, mas mesmo se eu não gostar Vai ser legal pro vídeo, entendeu? Pra pegar tudo, não Tipo assim, o que é isso? Casbar Um bolo Isso aqui Eu tô doido pra comer o s'mores, mano E eu sei que vai ser o encarregado De fazer o s'mores Porque eu nunca fiz s'mores Então você vai me ensinar Não, mas tem que fazer? Ah, é o kit É o kit, filho Abre aí pra você ver Eu já até abri pra ver como é que é Nossa, deve ser bem mais caro Que comprar separados Foda-se, irmão O negócio é ficar gigante Mano, eu tô compulsivo, cara Você não tá entendendo Olha isso aqui Eu nunca tinha visto, velho Mano, nossa, pegou do Mr. Beast Mas eu posso te falar? Eu peguei esse só porque é o branco Porque os outros chocolates dele Eu comi, pra você ter ideia Ano passado Escuta essa história Ano passado Eu ia carbar com o chocolate do Mr. Beast Falei, vou comprar porque ele é youtuber Vai me dar sorte Mano, eu sem comer doce já há mó tempão Sem comer besteira Mano, eu botei na boca e falei É ruim pra caralho, mano Mas o pessoal fala Não, mas se tava ruim com eu em preparação Imagina eu comendo normal Vai ficar um lixo É, aí é ruim mesmo Mano, olha isso aqui É bem ruim Tem coisa pra caralho, velho Isso aqui é do cardápio Nossa, velho Irmão Mano, olha isso aqui Isso aí é sensacional Mano, você gastou um monte de dinheiro aqui, velho Mano, não importa o dinheiro O que importa é a minha felicidade A hora tá chegando Aguarde o desafio das 20 mil calorias Você não tá com vontade de comer nada de salgado? Mas salgado, se eu for comer Eu vou nos lugares, né? Entendeu? Mas o que você tá com vontade de comer? De salgado? Mano, pior que Não, eu tô com vontade de comer isso tudo aqui Mas o que eu mais tô com vontade de comer É no iHop, mano Pegar um omelete e uma panqueca É o que eu mais tô com vontade Isso aqui é só pra gente brincar Nossa, aqui tem fibra, mano É, isso aí eu não pretendo comer, não Nossa, você quer nem ver Esse banheiro depois